Boa tarde, está começando o Jornal da Lerge, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Nós vamos começar indo direto ao plenário com a repórter Malva Abreu, que tem informações dos projetos na pauta da ordem do dia de hoje. Boa tarde, Malva. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Uma proposta de emenda à Constituição, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a idade para aposentadoria compulsória dos servidores públicos em geral, será discutida hoje aqui no plenário. Deputado, o que muda exatamente com essa chamada PEC da Bengala? O que nós desejamos é adaptar à Constituição do Estado as recentes modificações que ocorreram na Constituição Federal, ampliando a possibilidade da aposentadoria do funcionário público se dar aos 75 anos de idade. Então, nós estamos alterando dois dispositivos da Constituição do Estado. primeiro dizendo que o funcionário público compulsoriamente se aposenta aos 70 anos, com os vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, ou aos 75 anos, necessitando a edição de uma lei complementar, regulamentando a matéria. E o outro dispositivo, visto que na Constituição da República, a idade para se aposentar do membro do Tribunal de Contas foi para 75 anos, e na Constituição do Estado diz que você só pode ir ao Tribunal de Contas até 65 anos, para ter 5 anos para depois se aposentar, esse 65 está sendo elevado a 70 anos. Então, somente esses dois dispositivos que estão sendo alterados, porque adapta a Constituição do Estado à PEC da Bengala Federal. Obrigada, deputado. Lembrando que o projeto está em primeira discussão, e se for aprovado hoje, ainda retorna ao plenário para a nova votação. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Além dessa proposta de emenda à Constituição do deputado Luiz Paulo, os parlamentares também vão analisar daqui a pouquinho, aqui no plenário, uma mensagem do governo que trata da negociação de débitos de ICMS dos contribuintes com o Estado. Essa proposta é uma segunda proposta que o Estado está fazendo para aumentar a arrecadação do imposto. Primeiro, foi discutida e aprovada aqui na LERJ, uma lei que já estava lendo, que criava o Termo de Ajustamento de Conduta Tributária para devedores acima de R$ 1 bilhão. Ali, o governo pretendia arrecadar mais de R$ 2 bilhões inicialmente, e essa meta foi cumprida. Então, os deputados combinaram com o governo, fizeram um acordo, de que um termo de ajuste parecido, semelhante, seria feito para os devedores com dívidas inferiores a R$ 10 milhões. E é essa a proposta que vai ser analisada daqui a pouquinho, aqui no plenário. No momento, os parlamentares estão reunidos na presidência com o secretário de Fazenda, Júlio Bueno, e com o presidente da Casa, discutindo as emendas que foram apresentadas a essa proposta. O governo previu inicialmente que fosse anistiado os juros e multas para o pagamento da dívida. E foram previstas três parcelas diferenciadas, reduzindo a multa e os juros para o pagamento do imposto. Os deputados estão querendo aumentar o número de parcelas que o governo previu que essa dívida fosse paga em 36 meses. Os deputados estão querendo ampliar esse prazo para 60 meses, e que seja anistiado juros e multas de 100% para quem pagar à vista e 80% para quem for pagar parcelado. Nós vamos ouvir agora uma sonora do líder do governo, o deputado Edson Albertacci, comentando sobre as expectativas do governo de arrecadação com essa proposta. Algo em torno de 1 bilhão de reais na primeira etapa, e com parcelamento em torno de 500 milhões a cada ano. A expectativa é que nós tenhamos esse valor por conta do volume de recursos que os contribuintes devem ao Estado. Algo em torno de 24 bilhões de reais. Esse reflito é fundamental para o contribuinte, que consegue se organizar e colocar em dia a situação oficial da empresa, mas sobretudo para o Estado que depende do recurso para pagar décimo terceiro, pagar custeio e colocar a vida do Estado em dia. Então é uma lei oportuna para o momento necessário do nosso Estado. Bom, como disse o líder do governo, o Estado pretende arrecadar cerca de 1 bilhão a cada ano com essa proposta. O secretário de Fazenda afirmou aos deputados que pelo menos 7 bilhões de reais de dívida de empresários já foram declaradas e ainda não foram pagas. E o Estado estima ainda mais cerca de 30 bilhões de dívidas de empresários com o Estado em relação ao ICMS. O Jornal da Lerge fica por aqui. A partir das 9h30 da noite você acompanha tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense, no Jornal da Lerge 2ª edição. Você acompanha a cobertura completa dos projetos aprovados no plenário. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com as informações dos projetos na ordem do dia. TV Lerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri